Quem colocou o seu nome lá fora vai ficar com a nossa imagem durante toda a semana, orando por toda a nossa comunidade e sábado que vem traz ela novamente Saiu de Gabriele Paulo Agora quero convidar aqui a frente os aniversários da semana inclusive nós temos o Frei Juracir também que já está à frente e quem vai fazer